Seguindo então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer com que ele cadastre esse primeiro registro lá. Vamos aqui entrar. Por enquanto ele nem vai puxar nada, né? Porque se eu entrar aqui na opção de categoria de arquivo ele está buscando os setores ainda porque nós não alteramos nada nessa página. Então vamos fazer as alterações primeiro para depois dar sequência ali. Vem aqui em categoria arquivos e troca aqui. Aqui ó, cart, arquivos. E aqui é nova categoria. Também vai cadastrar ela só gerente e administrador. Aqui embaixo na modal, aí muda um pouquinho. Por quê? Nós vamos ter o nome. Nós vamos ter, além do nome, então aqui não vai poder ser 8 não. Vamos colocar 4. Vai ficar pequeno demais, daqui a pouco eu ajusto isso. Nós vamos ter o setor. Esse setor, ele vai ser definido com base num select. Onde eu tenho algo parecido? Eu venho aqui, sempre o primeiro lugar que eu lembro é o primeiro que eu fiz. Que foi o relacionamento de funcionário com cargo. Então eu venho aqui e pego esse select de cargos. Pronto. E vou colar aqui embaixo. Então selecione para mim a tabela de setor arquivos. Busca aí pelo nome. Ele tem campo nome. Aqui ó, é setor e aqui é setor. Cuidado aí para não esquecer de alterar as referências dele. Aí ele vai selecionar para mim pelo nome. Show, né? Vai trazer as informações aqui com o ID e com o nome. Eu vou salvar o ID. Tranquilo, não precisa mudar mais nada. Só o nome da tabela aqui mesmo. E ter o cuidado que às vezes no campo que você trouxe não tem a coluna nome. Não é o nosso caso. Nesse caso tem, tá? Vou voltar aqui em funcionário e lembrar que eu tenho também um data table. Se eu tenho um data table, eu preciso disso aqui, ó. Ó, data table não, né? É um select to. Data table já tem aí mesmo. Então eu só tenho que pegar o select to e colar aqui embaixo. Pronto. Vamos atualizar para poder começar a ver isso aí. Na hora que eu clicar aqui em nova categoria, ele tem que me dar o nome para poder inserir para a categoria, o setor. Mas por que esse botão está ocupando um espaço maior aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir o tamanho dele, então. E aumentar um pouco o tamanho aqui, ó, do nome. E assim você vai ajustando conforme o espaço que você tem aí dentro. Ainda eu acho que consigo mais ainda, né? Mas acho que aqui está ótimo. Ó, nome, setor. Está dando para visualizar direitinho, ó. Aqui eu não quero ele, então, ascendente. Eu vou fazer só uma diferença aqui, ó. E de ascendente. Porque aí eu pego desde o primeiro que eu tenho. O primeiro que eu tenho é todos. Então ele vai clicar aqui, ele vai ver todos, tá? Se ele lançar incorreto sem alterar, ele vai ver que ele definiu, né? Aí eu estou colocando o usuário. Então o usuário que é, por exemplo, entrou como financeiro. Ele está lançando uma nota fiscal. Ele deixou todos? Ah não, mas isso é do setor financeiro. Depois ele vai ver que está marcado como todos. Ele pode vir aqui e alterar para o setor financeiro. Então eu acho melhor deixar todos primeiro, porque dependendo do nível do arquivo, ele altera e seleciona a opção aqui dentro. Ainda não dá para nós testarmos, porque eu preciso dos outros AJAX. Então eu volto aqui e vamos mexer na pasta de categoria arquivos. Aqui dentro do excluir, aí já dá para... Não, mas esse eu posso excluir sem ter que estar relacionado. Eu só vou ter que verificar com o arquivo. Então ainda vou precisar disso aqui. Aqui é cat arquivos. Pronto. Nesse excluir aqui, como ele tem um relacionamento direto, eu posso fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no setor arquivos. E vamos fazer a liberação desse primeiro. Porque ele vai selecionar a categoria arquivos e vai ver se eu tenho em setor o ID que eu estou passando aqui. Se eu tiver relacionado uma categoria de arquivo com esse setor que eu estou excluindo, ele vai me falar que esse setor não pode ser excluído. Primeiro exclua as categorias relacionadas a ele, para depois excluir esse setor. Entendeu? Então não é interessante que você deixe ele excluir, porque ele tem um relacionamento. Então primeiro é interessante que você exclua a categoria, para depois você excluir esse setor. Pronto. Vou deixar dessa forma aqui então primeiro, para que ele entenda essa condição. Daqui a pouco nós testamos. E aqui também eu vou ter que fazer. Não agora, mas já já nós vamos ter que fazer, porque quando eu cadastro os arquivos, os arquivos vão estar relacionados a uma categoria. Então também não é interessante eu permitir que ele venha aqui e exclua. Além aqui dessas informações, nós temos o inserir, que entra com outro campo. Nome e agora ele entra com o setor que vem do campo select. Aqui é a categoria arquivos. Então ele vai verificar aqui o nome e ele vai falar categoria já cadastrada. Eu acho que eu nem alterei isso aqui no outro. Vamos aqui voltar no setor rapidão, para eu poder ver isso. Então aqui no setor, na hora que eu insiro, eu deixei aqui nome, mas só que aqui não é cargo, é setor já cadastrado. Então é só porque eu não alterei essa informação mesmo aqui. Aí nós vamos dar sequência na próxima aula, para poder passar o outro campo aqui dentro.